Não se esqueçam de uma coisa, jovens, que estão aqui e que estão distantes aí, por esse mundo todo. Hoje, você é moço, e eu também já fui jovem, mas olha, o tempo desenha o nosso rosto as marcas da morte. E já já você é uma velhinha ou um velhinho. E lembre-se de uma coisa, você vai olhar pra trás e ter alegria ou tristeza na sua caminhada. Vamos ver o que nós vamos construir, irmãos. Tratar bem os filhos. Filhos, tratar bem os pais, saber olhar a limitação do seu pai e da sua mãe. Se você é mais sábio, mais estudado, Deus te abriu mais nos caminhos. Louvado seja Deus, o homem mais sábio, a mulher mais sábio, ela tem o dever de ser mais compreensiva também. Porque isso é sabedoria. Se você se sente mais sábia, mais entendida, e seu pai está mais tacanho, sua mãe está mais tímida no conhecimento, mostra o que se conhece mais, respeitando e amando mais. Nunca leu que honrar pai e mãe é um mandamento divino? E diz assim, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem sobre a terra e Deus prolongue teus dias debaixo do sol. Estabelece convívio, faça convívio, procura saber o que sua filha está pensando, o que seu filho está pensando, ficou com a porta fechada no quarto, tem muitos dias, senta, não vai dormir sem conversar com ele. Não durma sem pedir um perdão. Não se põe o sol sobre vossa ira. Discutiram? Nós temos que reconciliar. O atritar do leite faz manteiga, e o atritar do conflito faz nascer o ódio. Palavras mansas faz nascer carinho. Uma pessoa bem tratada, totalmente... Já pensou, irmãos, até no trânsito, pode ver. Um dia alguém me falou, um homem raivoso no trânsito, buzinando, nervoso, xingando, porque de fato alguém tinha fechado ele, mas não foi proposital. Ele abriu o vidro e falou, meu senhor, se me perdoa, eu não queria fazer isso. Acabou a raiva dele, sabe por quê? Que o demônio foi embora. Resista ao diabo e ele vai fugir da sua casa. A resposta branda, aquieta o fulgão. Vamos lutar pela nossa família. Você está com o casamento acabando? Luta para que ele não acabe. Lute. Lute, porque você vai acabar. Nós acabaremos. E vamos dar conta da vida que passamos aqui. Essa vida não é sua, não é? Você não conquistou essa vida, hein? Essa vida te foi dada como um legado divino. Alguém fala, eu sou dono da minha vida. É dono nada. Se nós fôssemos donos da nossa vida, nós faríamos ir para a morte. Eu resolvi não morrer mais. Sou dono da vida, eu resolvi ficar por aqui. Não sou o dono de nada. Ou seu nome, você não escolheu quando você nasceu. Ou você não escolheu se é homem ou se é mulher. Seu sexo, também você não escolheu. Você não escolheu a cor dos seus olhos, seus cabelos, a família que você nasceu. Você não escolheu nada. Você entrou empurrado pela porta do nascimento e daqui a um dia você vai ser empurrado pela porta da morte. E num breve intervalo de tempo, o homem abraça tudo e acha que é dono da vida e do mundo. Ora, irmãos, vamos lutar pela nossa casa. Lutar pela nossa família. Beija seus filhos onde devem dormir. Beija seus filhos. Beija seu marido. Beija sua esposa. Fala com ela, meu bem, eu te amo. Sai com ela um dia pra jantar. Tem dinheiro pra jantar, não. Então sai com ela, compra um sanduíche. Fala que você gosta dela um dia. Fala que você gosta dele um dia. Quem sabe se... Um dia você fala, meu bem, eu te amo. Quem sabe aquilo pode ser a última vez que você fala isso. Muitos dormiram e não acordaram mais. Nós vamos lutar pela nossa família. Vamos lutar pra preservar a nossa família. Família é um bem divino. Não pode ser destruída. Deus seja louvado.